Fala gente, esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer, não nesse contexto. A pauta sobre o genocídio negro e as ações de segurança pública já estavam pensadas para daqui a um mês para a gente discutir, convidar um colega pesquisador sobre o tema e a gente teve que antecipar porque o contexto em que aconteceu a morte do Evaldo e da família dele que foi metralhada de forma covarde por uma guarnição militar no Rio de Janeiro que alega ter confundido o carro com carro de bandidos e traficantes. O fato já está sendo coberto pela grande mídia, mas vale registrar que o canal Senso Comuna e eu e Ivan Dourado toda a minha solidariedade à família do Evaldo, a situação traumática que eles viveram e a injustiça que a gente vive nesse país, principalmente com o povo negro. Então vale deixar esse registro e a gente poder, dentro de um contexto tão triste como esse, a gente poder alargar um pouco o debate e ampliar um pouco o escopo de análise. Essa ação é um exemplo do quão desastrosa foi a aposta, e diga-se de passagem, eu acho que não tem outro termo, uma aposta burra, por uma intervenção militar no Rio de Janeiro. A gente falou, teve muita promessa sobre os resultados dessa intervenção e o que a gente viu foi mais uma ação desastrosa da ideia de guerra às drogas e à criminalidade, porque a gente já sabe, as pesquisas já apontam que apenas repressão e mais polícia e mais arma e mais violência não vai resolver o problema e a gente vai ter situações inúmeras como essas que vão estar acontecendo e estão acontecendo no Brasil e se uma política desastrosa como essa não for discutida profundamente e não for revista, a gente vai ter inúmeros e inúmeros casos como esse. Cabe ressaltar também que situações de confusão que as forças de segurança têm com pessoas dificilmente acontecem em bairros de elite e em famílias de alto poder aquisitivo. Quem está sujeito a esse tipo de confusão das forças de segurança são normalmente pessoas pobres que moram em bairros periféricos, a classe trabalhadora que está extremamente exposta à condição de vulnerabilidade social que a gente vive no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro e a gente precisa discutir as consequências de uma política como essa. Então, não só registrar necessidades e a gente pautar sim o julgamento desses militares que agiram de forma absurdamente covarde e praticamente sem explicação. A gente não tem uma cena de violência, de reação por parte do carro, mas como esse tipo de situação vai ser investigado, o nosso objetivo aqui dentro do canal Senso Comum é que a gente possa discutir um contexto em que isso se dá. Então, primeiro, é importante registrar a hipocrisia que se tem no Brasil como se fala na defesa da família tradicional brasileira. Pois é, vejam só que interessante, uma família foi metralhada dentro de um carro e aí os defensores da família, por algum milagre, começam a defender a ação dos militares de terem metralhado essa família. E aí começa a relativizar e aí começa a trazer algum tipo de argumentação que se a gente for olhar bem, é dificílimo da gente tentar entender por que que existem ainda seres humanos que acreditam que vale a pena passar pano em covardia e em absurdo de sua realidade. E no Brasil a gente ainda tem uma consequência nefasta que é essas políticas de segurança pública, onde se acredita em guerra ao terror, protagonizada contra o tráfico de drogas ou contra a própria bandidagem no Brasil. Me desculpe em dizer isso, mas acreditar simplesmente que mais polícia na rua e o exército intervindo na segurança pública, a gente poderia ser capaz de reverter esse quadro. E só pra mostrar um pouco o quanto as pessoas que apoiaram essa ação não se responsabilizam hoje, é que dificilmente as pessoas que apoiaram e defenderam, e continuam defendendo, como é o caso do governador do Rio de Janeiro, como é o caso do atual presidente, que por algum motivo se silenciaram. Ambos não quiseram falar e não quiseram prestar solidariedade a essa família porque tem militares envolvidos. Que coisa, né? Essa hipocrisia e esse silêncio ensurdecedor que faz com que a gente perca um pouco o sentido de acreditar que é possível mudar a situação da violência nesse país. Mas tem uma consequência que o vídeo de hoje pretende discutir, é que no meio de um contexto onde está se focando toda a responsabilidade nos militares, que sim, eles têm responsabilidade sobre o que aconteceu, dessa guarnição, mas a gente tem as consequências do genocídio negro no Brasil. Então, só para dar alguns dados, o meu objetivo aqui não é encher de dados o vídeo, depois eu vou colocar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo, para que se vocês quiserem ver o absurdo e a surrealidade que a gente vive nesse país. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na distribuição da população com mais de 200 milhões de pessoas, 46% dessa população é uma população branca. Ou seja, o 46% é quase 50%. E a população dos não brancos é de 54% da população. Ok? Então, a gente tem maioria de não brancos no Brasil. E olha que coincidência triste e nefasta. As vítimas de homicídio nesse país, as pessoas são vitimadas por homicídio, os negros são 71%. Sabe o que é isso? É dizer o seguinte, que simplesmente porque tu nasceu não branco, tu tem 147% mais de chances de morrer por homicídio no nosso país. Então, se a gente for pensar, as consequências de uma política de segurança de guerra ao terror, seria a gente colocar as pessoas mais pobres, a classe trabalhadora, as pessoas negras, como escudo da desigualdade social. E quem mais sofre com essa realidade são as famílias que perdem todos os dias que morrem todos os dias confundidos porque estavam com guarda-chuva, porque estavam segurando uma furadeira. E se a gente não discutir uma situação mais alargada no Brasil, situações como essa vão voltar a acontecer o tempo todo. Então, é um dia e uma semana, um mês e um ano para a gente discutir a morte do Evaldo, a morte de um músico no Brasil e tentar entender por que no Brasil ainda se continua com a crença de que violência se combate com violência e que pessoas inocentes que são mortas são vistas como problemas menores em relação à tentativa de combate à violência e à criminalidade no Brasil. Quando a gente não valoriza todas as vidas humanas, existe possibilidade de passar pano em injustiça social e em covardia. E eu não consigo ver de uma forma diferente o que aconteceu com o Evaldo. Então, a proposta hoje é de um vídeo realmente triste, sem vinheta, sem edição, que a gente possa abrir um fórum de discussão aqui embaixo. Então, se inscreve no canal, fortalece um canal que está preocupado e a gente discutir as consequências da violência e da segurança pública no Brasil. Eu sou o Evo Dourado e esse é um vídeo que eu não gostaria de fazer num contexto como esse, mas é difícil ficar calado. Um abraço e até a próxima.